E hoje foi a primeira vez que eu joguei nesse campo novo e só tem elogios. O campo está um espetáculo, o piso é macio, a bola rola, não tem buraco, não tem nada. Foi uma mudança providencial, que já é uma demanda muito antiga de quem joga bola aqui. Foi uma medida muito acertada. Eu acho que o futebol aqui dos sócios do Pinheiros, depois desse campo, vai ter uma outra vida muito melhor e os sócios vão poder aproveitar muito mais esse campo aqui. Foi um espetáculo. Obrigado.